A CIDADE NO BRASIL 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 A TU MANERA E Resolver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EUGEN même A HUMANE A CIDADE NO BRASIL tão andaluz, tão puro e o tango como tem que ser valente está muito tenso porque ao 4 por meio tem que tirar para cima então quando tirava para cima muitas vezes parece que grita mas no fundo não é um grito é outra coisa, é um desgarrão havia um momento que tenho que dizer porque vai ver todo o mundo e eu estou aqui para dizer o que me gusta mas também o que ama o muchacho que te acompanhava tem de melhorar, mas tem que ajudá-te não desayudar-te porque então me he quedado que não sei se é ele que se come os tempos do tango e te avança então já não sei se, ou eres tu o que nos reposa sobre para poder dormir um menino bonito tem que reposar sua cabecita em uma boa cuna, vai ser um momento onde estamos buscando a excelência das coisas não é dizer que ele não o valga mas tem que vir alguém muito seguro para que o que te põe nervioso em todo caso seja tu então, mais mais levado a um terreno que já não sabia se eres tu era o que falava no ritmo ou se adelantava a ele ou, ou, sabe? então, isso tem que corrigir porque agora já entra eu, por menos, não sei, meus companheiros os quero convencer porque tem um potencial que não é normal e esta voz não a podemos perder mas se continuamos que espero que nos podamos convencer a próxima vez, por favor, que sepamos bem se és tu o que vai no ritmo ou não... se entende? eu, a verdade, eu não vi nunca um mosqueo e isso é muito bonito O melhor coração porque canta muito. Merche. A ver, o flamenco para mim é o canto mais difícil com diferença do mundo inteiro. O que acaba de fazer me parece impressionante. Encima, haver cantado por Camarão, voz universal, Deus meu de minha alma, atrever-se a fazer algo que a fez o mais grande de todos os tempos, já é ter os bem puestos e já é ser valente. Temos uma voz poderosa, força, com força, com garra. A mí me ha cautivado. A mí é que eu escuto um acorde flamenco e uma voz como a de platino. E eu não posso evitar começar a tocar as palmas, disfrutar e ser feliz, que é o que você conseguiu esta noite. Hacerme feliz. Pastora. Boa noite. Muito boa, senhora. A ver, eu estou em um mar de dúvidas agora mesmo porque houve coisas que me gostaram muito e coisas que me gostaram menos. O que mais me gostaram, evidentemente, é essa voz que você tem, que, além disso, impressiona de ouvir-te tão de perto. O que acontece? Que com esse caudal de voz, não a recoges em nenhum momento. Está todo o tempo, para o meu gosto, muito arriba. Para o meu gosto, e mais no flamenco, se trata de levar um pouco, às vezes, para baixo, de pegarle o pellizco, de que você, com essa voz tão impressionante, tenta jogar um pouco com nossa emoção, ou seja, com que nos transmita de outra maneira. E depois, esses pequenos problemas de ritmo, de tempo que há havido durante toda a atuação. Então, há havido uma coisa que me gostaram muito e outra que me gostaram menos. Então, não sei o que vou fazer contigo. Me passa um pouco como a pastora. Há havido um momento que não saiu o ole assim, instintivamente, e foi brutal. Efectivamente, tem um material vocal que pode fazer o que te dá a vontade. Agora bem, a força sem controle, eu acho que não serve. Porque é toda força, todo o tempo. Há um recurso que você utiliza muito e acho que, utilizando tanto, o desvirtua. O momento sorpresa, o desgarro do que falava Antônio, o fez como quatro ou cinco vezes em uma nota que parece que não pode dar. E essa mesma nota l'has dado muitas mais vezes. Então, não sei se realmente você sente fazer isso. O fez em muitas ocasiões, para o meu gosto. E, ademais, em esse momento eu sofro porque não sei de que maneira não se te rompen as cuerdas, porque é incrível. De platino, se vai romper. Claro, já, então, de platino, são de platino. É verdade. Mas isso é simplesmente um apunte meu que, talvez, se não se utilizasse tanto, seria mais impactante quando o faz. Dito isto, eu tenho muitas dúvidas, mas sim sei que é uma voz muito importante. Sim. Vamos, quando termine, eu quero dizer uma coisa. Vamos, pedi uma coisa. Dilo, dilo tu, a ver. Não, pedi uma coisa que me gostaria, como temos tantas dúvidas, as duas, que ele nos cantasse algo um pouco fandango, algo que tu juegues um pouco mais contubo, que não esteja o tempo aí arriba. Eu acho que este é o micro que vai recolher tudo perfectamente. Perfecto. Se quer, platino, que esteja uma bendição de pastora Soler. Não, 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 eu já se la vou alar. E diz assim. Vamos lá. Se clava e a um poço tiré uma peda e a um E aí no fundo se clava e aí no mesmo que tu cariño e aí se clava e aí se clava e aí no meu coração e aí no meu coração e aí no meu amor Estrelas encendidas as dúas quitadas do meio Platino se queda Seguiremos disfrutando do Vila Verde do Rio Pastora de la Luz Mariola também Maestro felicidades Muito obrigado Manu Así Tenia que ser Dudas disipadas Já está O Maestro Canales os empujaba um ratito e Merche também Ha estado muito bem que Pastora te haya picado aí e então aí é onde temos podido ser muitas coisas Então hoje se ha apoiado na isla em Camarão Hoje ha venido Festero Eu me velo que aqui vamos a tirar a balança para outro lado Platino em tua próxima visita queremos levarte ao Flamenco mais puro teu desafio sempre é para um cantador porque queremos que defenda Unas me cuadro Seguirillas Por Seguirillas como vai a coisa Perfecta me encanta Creo que esas dúvidas se van a quedar só aqui Estava yendo todo tan como ha ido tan perfecto que não sabia assim contá-lo ou não pero vou contar você está aqui por uma promesa nos conta Sim bom isto vem a raiz de vários anos atrás eu tenho um abuelo que faleceu ano passado e ele queria que sempre venia terra de talento e que o conseguiu isto quero dedicar a ele oi oi bravo oi bravo 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 esta puerta grande es tuya maestro ahora sí ahora sí ahora sí Me sentiu genial, as coisas como são, eu tenho muitos nervios e demais, mas eu passei bem, e já na última hora, aqui eu tenho que esplaiar de todas maneras. Eu passei fatiga porque quando você vê que tem uma voz assim, é como, Deus meu, como vamos deixar escapar esta voz? Mas, por outro lado, durante sua actuação havia coisas que não me convenciam. É o que eu disse, a força sem controle não serve. O tema, na verdade, é que é arriba, 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 explota, explota, explota... Camarón o fazia assim. E eu, é verdade, que eu queria como que homenajear um pouco, né? Menos mal que cantasse fandango, que foi outra coisa diferente, e acho que é o que estávamos esperando dele, e aí há madeira, né? E o dia que vem o desafio, com essa alegria os vou deixar todos boquinhos abertos.